Até o dia 15 de agosto, 800 agricultoras familiares de três municípios do Acre terão acesso a documentos como certidão de nascimento, carteira de trabalho e CPF. É o Programa Nacional de Documentação da Trabalhadora Rural do Ministério do Desenvolvimento Agrário. A ação quer aumentar o acesso às políticas públicas para a população rural e indígena. Apesar de ser direcionado especialmente para mulheres, homens e crianças também podem participar. Desde 2004, 114 municípios do Acre receberam mutirões. Mais de 125 mil documentos foram emitidos.